Atos como esse, eles são importantes porque eles mantêm no tempo uma atuação dos movimentos, das organizações da sociedade civil, que ao mesmo tempo em que propõe mudanças radicais na forma como a sociedade se organiza, anticapitalistas, antimachistas, antirracistas, também entende que cobrar as instituições que têm um papel constitucional de atuar em relação às violências que nós sofremos é importante. Então, relembrar nesse momento em que a gente trata de mais uma chacina recente, que foi a do Complexo do Alemão, algumas chacinas do passado também é importante. Então, relembrar que a chacina de Acari fez 22 anos, que a chacina da Candelária completou 29 anos e que a gente mantém no tempo também a existência da era das chacinas, que é uma categoria que as mães e familiares de vítimas do Estado construíram ao longo do tempo para demonstrar o que é esse Estado. Então, a luta permanece, a luta continua e ao mesmo tempo em que a gente propõe a transformação radical da sociedade, também há uma insistência para que o Estado atue dentro dos marcos que também houve luta para que elas existissem. Obrigado. 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 Obrigado.